Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Chega a notícia. Atriz da Globo aos 59 anos, Claudia Jiménez passa mal e pior acontece. Claudia Jiménez passou mal, ontem, no seu primeiro dia de gravação na novela Deus Salve o Rei. A pressão da atriz subiu e todas as cenas dela foram cortadas do roteiro. Claudia foi atendida por funcionários do posto médico dos estúdios Globo e depois liberada para ir para casa. Na tarde dessa quarta-feira, ela avisou a emissora que não poderia gravar a trama das 7. E aí o que você achou? Comentem.